Olha onde eu estou, na clínica Iarossi Odontologia, ao lado do Salomão, que é o gerente da clínica e vai te receber. É isso mesmo, a clínica Iarossi está no mercado há mais de 25 anos, proporcionando sorrisos para os nossos pacientes. Você que está precisando de um tratamento odontológico, seja qual for o seu problema, dor, implante, prótese, ortodontia, nós temos especialistas em todas as áreas da odontologia. Salomão, mas quem está assistindo pensa, mas eu nunca vou conseguir pagar essa clínica. Isso é importante, porque aqui na Iarossi todos podem fazer um tratamento. Nós temos uma condição diferenciada na forma de pagamento. Você vai fazer uma avaliação e vai sentar comigo e nós vamos encontrar uma parcelinha que cabe no seu bolso. Está vendo? Não perca mais tempo. Agende agora mesmo uma avaliação. Qual que é o telefone? O telefone é o 2468-1011. E o endereço? O Abarão de Mauá, número 199, Centro de Guarulhos. Localização privilegiada, estacionamento na porta. Na porta da clínica. Venha nos conhecer aqui na Iarossi, os elogios serão para você.